Você também, além do mais, uma coisa que você falou que eu achei bem legal é que quando você chegou lá, você percebeu que você estava até muito mais preparado tecnicamente do que você imaginava, isso é bem interessante. Mas mesmo assim, você aqui entendeu muita coisa. Desafios do Lit Code, cara, na hora que você falou isso, eu acho bem interessante porque, assim, existem visões positivas e negativas a respeito de tudo nessa vida, né? E eu vejo pessoas falando, ah, mas, poxa, por que a pessoa vai fazer essas perguntas de Lit Code na entrevista internacional? Cara, é porque ele precisa só entender se você tem o mínimo de pegar o problema e resolver o problema. E ali no Lit Code, pessoal, vocês têm uma infinidade de probleminhas pequenos pra você ir resolvendo pequenas coisas de lógica. Então não é sobre decorar muito essa parada, apesar de que tem coisas lá no Lit Code que depois que você aprende, ele se repete em muitos lugares, né? Algum tipo de algoritmo lógico que vai se repetir em vários lugares. Tudo bem, então a sacada é ter que ir se preparando. Então você veio não se sentindo preparado, veio se preparando, inglês, desafios, mais de 40 entrevistas, de repente quase ir lá na portinha pra chegar e a faculdade, poxa, não tinha, mas mesmo assim você conseguiu, chegou. Ficou três meses à distância ainda, e aí depois foi, e aí começou a sentir como que era o trabalho. Estar fora da sua realidade brasileira. Primeiro impacto que você falou foi o financeiro. Mas não era só isso, você também estava muito interessado em saber o valor que você ia gerar tecnicamente ali, de repente você viu, caramba, tecnicamente eu tô bem. Isso aí começou a impactar você, aí o que eu queria entender agora, duas visões. A visão do ser humano, Vitor, estando fora do Brasil e fora da sua realidade ali, e você já explicou motivos de segurança e tudo mais, mas como que era o negócio de família, todos esses desafios, e a visão profissional de você perceber que você estava melhor tecnicamente e como que isso foi para a empresa e tudo mais. Então vamos conversar com o pessoal, porque acho que foi até o gatilho pra eu mandar mensagem pra gente trocar esse papo, assim, que muita gente tem a impressão de que trabalhar pra fora é como se você ganhasse na mega-sena. Não, eu vou trabalhar pra fora, todos os meus desejos vão ser realizados. Assim, eu fico muito com o pé atrás quando as pessoas falam Ah, vai pra gringa, assim, como se fosse o que a gente chama Blanket Term, né, tipo, é um termo que ele não quer dizer nada. E não é, né, se alguém ali vende uma coisa muito fácil, geralmente do vídeo, que dica, porque não é fácil, são outros tipos de problemas que você tá disposto a aceitar. Então, quando eu vim pra cá, eu não tinha escolhido a Alemanha, né. A minha intenção inicial era ir pro Canadá, porque eu vim em algumas empresas no Canadá que eu gostava, mas assim, não era o que eu queria, era o que tinha disponível pra mim na hora. E claro, eu não ia deixar uma oportunidade passar, porque uma oportunidade te leva pra próxima oportunidade. Então, quando eu cheguei aqui foi muito difícil. Eu não sabia muito sobre a cultura alemã, eu não sabia sobre as diferenças da cultura alemã com a cultura brasileira. muito diferente, muito diferente, assim. A gente, no Brasil, a gente é muito mais açucarado. A gente tem muito mais isso de dar feedback, tendo calma com as pessoas, ou então, tem coisas... A gente é meio dúbio também no Brasil, da forma que a gente fala, né. Então, a gente nunca fala algo diretamente pra pessoa. Dá uns arrodeios, assim, pra dar feedback, pra falar, e que é muito direto, que é muito seco. Então, eu acho que é da própria língua, né. A forma que eles arquitetam a língua alemã, ela é muito direta. Então, não sobra muito espaço pra você ser dúbio, pra você deixar no ar as coisas. Então, foi muito difícil pra mim. Os primeiros anos, eles foram bem complicados, assim. Acho que os três primeiros anos, a todo momento eu tava pensando, hum, será que é aqui mesmo, sabe? Oscilava muito o meu humor, porque coisas que eu não levava em consideração até chegar aqui. Eu não sabia que clima afetaria tanto o meu psicológico. Então, meio de Fortaleza, o ar é muito quente. E aqui, basicamente, você tem uns seis meses, assim, que são bem frios, né. O inverno aqui, ele é bem frio, eu já peguei menos 20 graus aqui. Então, essa diferença, né, então, até falando fisicamente, ela mexe com o teu cérebro e as pessoas ficam com a depressão, né. Então, eu já briguei muito com isso também. Não foi fácil. Então, me adaptar, você sabe, você nunca para pra pensar nessas coisas, assim. Tipo, coisas que você agora vai ter que pensar. Toda vida que você vai sair de casa, você tem que olhar o clima pra saber que roupa você vai usar. Porque agora pode estar quente, como tá agora, mas, tipo, amanhã pode fazer 16, 10 graus. E aí, se eu sair de casa errado, já foi, putz, vou ter que voltar. Exato. E aí, ou então, de você tentar se preparar, que as pessoas tudo colocam na agenda. Se não, tá na agenda não acontece, entendeu? Então, é outra coisa. Pra você fazer amigos, né, seu ciclo de amigos aqui é... Tem essas dificuldades. Até coisas básicas, né. Você vai no mercado, é que tem muitos memes falando dos mercados alemães, né. Eles são pagos pelo número de compras que eles conseguem passar. Então, eles são bem rápidos. E eles não ligam se você tá em pacota nas coisas ou não, né. Então, aqui, você tem que levar a sua própria sacola. E eles querem otimizar o máximo. Então, você chega com, sei lá, 25 itens. Eles simplesmente passam na velocidade da luz e você tem que acompanhar. Então, assim, coisas difíceis, né. O dia a dia passa a ser diferente. Então, não é um mar de rosa, assim, não é que tudo vai funcionar, mas é como você reage a essas coisas, né. Então, pra mim, ainda assim, era um problema muito menor comparado à realidade que eu tava vivendo no Brasil, né. Onde eu tinha todas aquelas limitações e eu tinha coisas que eu também não podia fazer e que eu sempre quis fazer. Então, eu entendi o trade-off, eu entendi essa diferença e eu aceitei. Eu tenho que me adaptar aqui, eu tenho que colocar o trabalho aqui também. E, mesmo assim, minha qualidade de vida mudou muito. Porque é que eu tenho uma vida mais tranquila, né, a parte de segurança era melhor. Eu consegui fazer coisas que eu sempre sonhava, mas eu nunca tinha tido a oportunidade. Eu sonhava muito ir pro Japão. Eu gosto muito da cultura japonesa. E era o meu sonho, assim, sabe aqueles sonhos impossíveis, né. Você fala, ah, o dia eu vou via a Torre Eiffel, o dia eu vou pro Japão. E um belo dia, eu conversando com um amigo meu, eu comentei assim, ah, eu queria muito conhecer o Japão. Ah, vamos pra próxima semana. Parei pra pensar, não, vamos pra próxima semana. E passei um mês e pouco no Japão. Pra mim, isso era muito surreal, essa experiência, sabe. Quando eu comecei a entender melhor, levou muito tempo pra mim. Pra outras pessoas, acho que o tempo é diferente, né. Mas pra mim, eu sou uma pessoa muito tímida, vamos dizer assim, pra fazer amigos fora do trabalho. Pra fazer amigos, assim, fora do meu ciclo social. Tive de aprender essas coisas. Então, parte pessoal foi difícil, mas também nunca vai ser a sua casa como no Brasil. Mas também nunca vai ser a sua casa como no Brasil, entendeu. Tanto a parte boa como a parte ruim. Na parte técnica, parte técnica foi engraçada. Porque assim que eu cheguei, pouco tempo depois eu já meio que virei tech lead. Porque tinha muitas das coisas, eu acho que pela síndrome do vira-lata que eu tinha no Brasil. Eu tinha muito esse intuito de, normalmente, os meus sábados, eu tinha muito essa mania. Eu tirava pra estudar. Então, era mega comum pra mim, sábado, o dia inteiro, eu vou pra um café, eu vou ver um framework novo. Eu vou criar uma aplicaçãozinha. E eu trazia muito desses insights pro trabalho. Tanto que pouco tempo eu já passei a arquitetar basicamente tudo do front-end deles. E aí eu passei a treinar as pessoas. Então, como eu tinha muito medo de não ser o suficiente, eu acho que eu meio que fiz um overshooting, né. Tipo, eu passei dali um pouquinho. E aí, isso na verdade me ajudou a mostrar um trabalho pra eles, né. Então, tinha muita coisa que eu tive de mudar de trabalho na questão... É diferente a pontualidade, né. Aqui um minuto, atrasado é um minuto. É atrasado, não existe. Mas, assim, de mostrar o trabalho, qualidade de código, foi muito mais fácil pra mim entender e contribuir, porque desmistificava muito já pra mim. Quando eu passei a ver que, ah, código é código em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo as pessoas sabem de algumas coisas, não sabem de outras. Ninguém é perfeito, ninguém tem essa enciclopédia na cabeça. Que você acha que o cara nasceu com um compilador, ele sabe fazer o bytecode de cabeça. Isso não existe. Isso são pessoas que tiveram exposição diferente pra tecnologia. Provavelmente eles viram primeiro do que você, sabe, tinham essa oportunidade antes. E pra isso parece mais fácil, mas que, cara, você trabalhando com aquilo, se ficando familiar, você vê que desmistifica, né. São vários mitos de que, ah, não, os caras são o santo graal, inalcançável. Não é, assim, é difícil, é muito trabalho, mas possível também, assim, não são deuses. São só pessoas que estão focadas em outra área que talvez você nunca viu. E eles não sabem falar português igual você. Você sabe falar português e o alemão, e o inglês. E eles não sabem. Ou seja, não, mas é legal porque, assim, é bom a gente... A gente coloca essas pessoas em algum lugar onde elas nem pediram pra estar lá. É que a gente fica endeusando demais. Porque, meu Deus, mora em outro lugar, outra cultura. E, caramba, não é assim não, cara. Relaxa, apesar de que alguns deles até humilham a gente por a gente morar num lugar de terceiro mundo e tudo mais. Cara, mas no final do dia, quem tá sabendo duas línguas, quem tá se dedicando mais, quem tá... Cara, é o que vai saber mais naquele momento, né. Não vai ter as mesmas oportunidades do cara que já mora aí, mas é uma pessoa que tá crescendo. Você sabe um exemplo interessante que aconteceu ano passado? Ano passado, eu fui convidado pela... Pra palestrar em Portugal, pelo J Nation, pra falar de micro front-ends. Uma das pessoas que tava palestrando com a gente era o Ryan Caniato, o criador do Solid.js. Ele sentou do lado da gente, e eu simplesmente comecei a trocar a ideia da coisa. E aí a gente começou a falar sobre o Next, sobre algumas limitações do Next, sobre o difícil. Mas no final da noite, a gente passou horas conversando. Então eu conversei com galera que era outros desenvolvedores do Wix. Comecei com um monte de creators. Por exemplo, eu já conversei também... É doido quando você para pra pensar, as pessoas que a gente já fez, network, assim, sei lá. Eu conheci desde o criador do JavaScript até... Também eu já falei com o Guilhermo Rauch, né? Da Lucila Bessel. Então, cara, essas pessoas são pessoas. Assim, claro, se você for trocar ideia sobre o Solid.js com o criador do Solid.js, é claro que vai saber mais. Mas... É muito mais interessante você entender o porquê que ele criou, quais as limitações que ele queria resolver, porquê você para pra pensar que, cara, outras pessoas poderiam ter criado esse framework. Literalmente questão de iniciativa também, de foco, né? Na chance ali, no que você quer fazer. Mas que são pessoas normais, entendeu? Então, tanto que se você for perguntar sobre, sei lá, GraphQL, talvez ele não saiba. Porque nunca precisou mexer com isso. Então, precisa saber tudo.